Fluminense Atlético Mineiro, não tem jeito. Vamos ver como é que vai ser essa história aí. Tira, tira. Vai. Caralho. Bolão. Ué. Foi pênalti não? Outro leque. Um golzinho agora fica bom, hein. Que que é isso, velho? Que que é isso, meu irmão? Ele tirou o Léo Fernandes do Botoquem? Não, o Léo Fernandes tá jogando aí, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Tô te falando, velho. É muita... O pessoal não tira a bola, não, cara. Muito joelhoso. Apenas aí, ô, velho. Vai fazer gol nunca daí, cara. Bota essa porra na área, cara. O colombiano limpou pra bater dali de fora. Ó, já chegou chutando. Tá lá. Meu Deus! Meu Deus! Subiu bonito o Lelê. Muito impulsão. Testou a bola. Direcionou. Chegou pelo lado direito, na área não tem ninguém. E subiu a bandeira. Acho que todo mundo... Olha isso aí, velho. Olha isso aí, mano. Não ganhei nada jogador do jogo. O Hulk não vai fazer daí, não, né? Caralho, coração! Passa muito perto do mundo. Que maluco. Ah, cara. Porra. Foi falta no André lá, cara. Pô, você viu como é que o André dá uns molhos, mano? O André é muito baixo. Ele é muito ruim de cabeça, cara. André de pijama. Estou de pijama. Pô, o André é muito ruim de cabeça, cara. Pô, o André é muito ruim de cabeça. Pô, a boca e a cabeça na pata. Gol. Que isso, brother? Caralho, que defesa foi essa, brother? Que defesa foi essa, brother? Que do andré?